Olá, Umbanda! Olá, meus irmãos, olá, minhas irmãs, todo mundo bem? A gente, como sempre, espera que sim. Meu nome é Renato Tchallian e sejam bem-vindos a mais um Devaneios de Umbanda, como sempre, com a presença ilustre da co-apresentadora... Silvana! Fala oi, fala tudo bem com vocês? Oi, gente! Enfim, a gente aproveita essa área externa aqui do nosso apartamento para gravar também. Se vocês não gostarem, falem. Se gostem, também falem para a gente poder continuar gravando por aqui. Hoje, essa gravação ocorre agora no dia 12 de outubro. Hoje, quarta-feira, feriado, em homenagem ao Dia das Crianças e à Nossa Senhora Aparecida Padroeira do Brasil, que nós, umbandistas, cultuamos pelo sincretismo como sendo uma mãe Oxum. Então, eu vim hoje com a guia da obrigação ao Oxum, feita lá nos moldes da Federação Urbanista do Grande ABC, na formação sacerdotal, no barco de formação sacerdotal. Então, essa aqui é a guia que nós recebemos quando a gente passa pelos preceitos e realiza essa obrigação. Eu ainda não tenho, porque na ocasião eu estava grávida, bem grávida, explodindo praticamente. Eu ainda não tenho, mas eu terei até... Logo mais. Logo ano? É. Nesse ano, é isso, né? É, acredito que sim. Logo mais eu terei. Estava na última semana de gravidez, aí ela acabou não fazendo essa obrigação. Então, enfim, só para esclarecer rapidinho, Nossa Senhora Aparecida é Oxum? Oxum é Nossa Senhora Aparecida? Não, não é. São distintas. Você pode rezar tanto para Nossa Senhora Aparecida quanto para Oxum. Nossa Senhora Aparecida é uma santa, ela teve vida terrena e a gente entende que os orixás, no caso Oxum, não tiveram vida terrena. São potências de Deus, são virtudes divinas. Mas, enfim, já nos alongamos muito aqui na nossa introdução, como sempre, aliás. E hoje a nossa intenção é fazer uma coisa um pouquinho diferente, né, Su? Isso, hoje, assim, nós pegamos as dúvidas das pessoas e a gente decidiu fazer um bate-papo. Então, eu pergunto para o Renato, ele vai respondendo, porque a dúvida de uma pessoa pode ser de todos. E a gente vai tentar não se alongar nesse vídeo, mas teremos outros vídeos também nesse molde de perguntas e respostas. Só fazer um comentário? Eu acho que vai ficar bem legal. A gente já tem um número importante de perguntas serem respondidas, que a gente decidiu gravar os vídeos de perguntas e respostas. Mas, nem por isso, se tiver dúvida, pode mandar para a gente lá no e-mail, pode colocar num comentário, que a gente vai anotar e grava num futuro próximo. Inclusive, essas perguntas já foram respondidas, né? Muitas das perguntas que a gente vai falar aqui já foram previamente respondidas nos comentários dos vídeos. Quem perguntou já teve a resposta, mas a gente acha legal porque a dúvida de um é de outro. Inclusive, tem algumas perguntas também que eu pensei, putz, é verdade, eu também tenho essa dúvida. Tem pergunta aí que é dúvida minha também. Bom, então vamos começar? Por favor. Não pode rir? Não pode rir. Ai, ai, ai. Então tá bom, olha lá para a câmera e vai responder. Su, sem rir. Vai ser difícil, gente. Se eu soubesse editar, agora a gente editava, tá? O negócio é sério, tá? Bem, então a primeira pergunta aqui que a gente vai mandar é... Pode o mesmo Exu praticar o bem e o mal? Essa pergunta, a pessoa que fez, disse que é o Exu dela? Eu não lembro. Não, ela conversando com o Exu. Ela conversando com o Exu, ele falou que ele praticava o bem na Umbanda, mas em outro lugar ele também fazia o mal. Então pode? Pode isso, Arnaldo? Não, não pode. Veja, meus irmãos, a Umbanda é uma religião e como tal ela só faz o bem. Isso a gente já está cansado de saber. E, desta forma, as entidades que se apresentam para o trabalho dentro da Umbanda, isso, tá? A gente está respondendo de acordo com o meu entendimento, com os meus ensinamentos e com o meu aprendizado, com o meu estudo teórico e com a minha vivência prática dentro da Umbanda. Eu entendo desta forma que não. O Exu que se apresenta na Umbanda para trabalhar, ele está numa vibração totalmente diferente, ele é um espírito evoluído, ele é uma entidade evoluída, aonde ele só faz o bem. Ele optou, muitas vezes, por ser Exu, mas isso não quer dizer que ele é mais ou menos do que um baiano, do que um boiadeiro, do que um marinheiro. Então, desta forma, ele só pratica o bem, nada além disso. A gente sabe que pode acontecer de entidades se manifestarem com o mesmo nome em outras vertentes, em outras religiões, e lá, de alguma forma, ele aceitar fazer o mal. Mas eu, de verdade, não acredito que seja a mesma entidade que se apresenta na Umbanda, muitas vezes com o mesmo nome. Então, no meu entendimento, não. Não pode. O Exu, ele consegue trabalhar com uma vibração mais baixa, né? Mas é a forma de trabalho. Não quer dizer que ele vá fazer o mal para alguém. É a forma de trabalho. É que você tinha falado que ele é tão bom quanto um caboclo, um boiadeiro, um baiano, né? E a única coisa é que ele trabalha com uma vibração mais baixa. Uma vibração diferente, é isso. Isso. Ok. Por que as imagens de Exu... Isso é uma segunda pergunta que veio... Isso. De uma outra pessoa. Por que as imagens de Exu são concebidas de forma diabólica? São, assim, meio assustadoras, né? Também dentro do nosso entendimento, dentro daquilo que eu acredito. Porque é dessa forma que os Exus, muitas vezes, se manifestam. É assim que eles se materializam. Eles são assim? Não. Porém, dado o ambiente de trabalho deles... E, de novo, não estou falando de evolução da entidade. Estou falando de área de atuação. Eles, muitas vezes, precisam utilizar, se plasmar dessa forma, talvez, assustadora, para que os Espíritos que ouvem tenham medo dele. Além do poder magístico que ele tem, que a gente sabe que ele tem, e da evolução que ele tem, ou que coloca ele em um caso de uma defesa, de uma quebração de magia. Tá certo? Quebração de magia. No fato dele poder agir dessa forma, ele prefere, muitas vezes, se apresentar nessa forma assustadora para que todos tenham realmente o tema, não tenham medo dele. É, e assim, às vezes, uma vez eu li em algum lugar, não lembro onde foi, que tinha um espírito trevoso, e o Exu foi lá fazer a limpeza do local, né? E só o fato dessa entidade ver o Exu, que ele estava se apresentando de uma forma feia, né? Bem do jeito que são as imagens. Só o fato dessa entidade o ver, ele já saiu correndo, ele não precisou fazer nada. Ele já foi embora porque se assustou. Percebe? Tem muitos trevosos, muitos Espíritos que querem fazer o mal, e quando eles chegam, de repente, numa casa de caridade, num templo umbandista, onde está ocorrendo um trabalho mediúnico caritativo, eles falam, pô, vou entrar lá para acabar com a brincadeira, vou fazer o mal lá dentro. Quando eles chegam e veem na porta guardiões prontos para defender o espaço, neste formato, se apresentando dessa forma assustadora, esse trevoso fica com medo, com receio, ou pelo menos com o pé atrás na hora de tentar alguma aproximação. E fazendo uma analogia também, a mesma coisa, um ladrão, que vai entrar em algum lugar onde tem a segurança. Se tem aquele segurança tanque imenso, já fica um pouco, putz, como é que eu vou fazer? Aí tem uns mirradinhos, uns carinha lá desse tamanzinho, todo pequenininho, com asinha de anjinho. Ele não vai falar isso, daí eu assopo e ele vai embora. Para o Exu é a mesma coisa, então ele estando numa aparência mais feia, né? Certa vez a gente até leu ou conversou com o Exu, onde eles falavam que até eles gostam que esses espíritos tenham medo deles. Então eles deixam que esses espíritos tenham essa ideia de que Exu é ruim, que é bravo, que é não sei o quê, para que muitas vezes só de olhar um Exu, esse trevoso já vai embora, já tenha medo, já fuja, enfim. Legal. Respondida a segunda pergunta. Agora a terceira. A pessoa perguntou assim, tenho receio de falar incorporado, porque sinto que meu preto velho fala corretamente, e não como estamos acostumados a ouvi-los. Então, por exemplo, ele não fica falando de fio, sunset, não fala assim, né? Então, pelo que eu entendi, como ele sente que o preto velho dele não fala da mesma forma que os outros pretos velhos se manifestam, ele tem medo do que vão pensar dele, ou ele mesmo tem medo de, de repente, não estar devidamente incorporado com a entidade. E para você, meu irmão, eu falo, não se preocupa com absolutamente nada. Está aí, a gente entra no assunto arquétipos. Faço um parênteses para acompanhar logo mais, vai ter uma novidade lá no www.psuead.com.br referente a arquétipos. Só posso falar isso por enquanto. Enfim, mas em poucas linhas, em poucas palavras, todo preto velho foi obrigatoriamente um negro escravo? Todo caboclo foi obrigatoriamente um índio? E assim por diante. É claro que não. Até porque o número não bate. A gente teve, sei lá, um milhão de negros escravos, mas a gente tem, sei lá, cinco milhões de médiuns, modistas que incorporam preto velho. Percebe que o número não bate. Então, precisa, obrigatoriamente, falar do jeito mais arrastado, um sum-se, um desenfio. Não precisa, meu irmão. A tua entidade pode muito bem se apresentar e conversar como ela achar melhor. Se entregue a isso. Não é por conta da comunicação que a tua entidade vai estar mais ou menos incorporada em você e nem por isso que ela vai ser mais ou menos um preto velho. Haja normalmente, não tenha receio disso, para que você não caia no animismo. Na sua cabeça, porque você está sendo diferente, você está errado ou você não está incorporado. E por conta disso, você, de uma forma inconsciente, começa a querer copiar os outros irmãos. Isso não é uma coisa legal. Se entregue para aquilo, confie no que está com você, porque não tem a menor necessidade do teu preto velho falar Misefio, Sunseu, coisa do tipo. Eu mesmo conheci um caboclo sete flechas que se apresentava a quem possuía clarividência na forma de um frade. E ele falava um português corretíssimo. Por conta disso, eu vou duvidar daquele caboclo sete flechas. Muito pelo contrário. Eu amo aquele caboclo sete flechas. Até hoje eu vou amar o resto da minha vida. Então, meu irmão, quanto a isso, você não se preocupa que não tem ligação uma coisa com a outra. Se entregue, permita que tua entidade fale, converse, dê mais esse passo dentro da religião. Dá tempo de fazer outra? Acho que dá. Manda mais uma aí. Entrei na Umbanda. Sou obrigado a seguir todo o processo hierárquico dentro da casa para tornar-me um futuro pai pequeno ou um futuro dirigente? Eu fiquei pensando no ponto. Eu entrei na mata. Enfim. Meu irmão, você não é obrigado a absolutamente nada dentro da Umbanda. Absolutamente nada. Não sou obrigado a nada. Se você quer vestir o branco, se você se entrega à tua missão caritativa, se você quer fazer o bem, se você quer ajudar o outro, se ajudar vestindo o branco, mas sem dar nenhum outro passo dentro da religião, você pode. Está sempre na tua mão. Cabe a cada um saber para onde vai seguir. No meu caso, por exemplo, eu, desde que minhas entidades passaram que eu teria essa missão sacerdotal, ou mesmo antes, eu já sabia o que eu queria. Então, eu queria fazer tudo o que fosse possível dentro do meu templo, dentro de uma escola de formação ou coisa do tipo. Mas, isso é meu caso. Se teu caso é diferente, se você não quer, você quer ser um médium de incorporação e ali permanecer toda a tua jornada nessa terra, fica à vontade, fica tranquilo, que dentro da Umbanda você não é obrigado a absolutamente nada. Ou dentro da Umbanda, que eu conheço e que eu pratico, você não é obrigado a absolutamente nada. Então, siga seu caminho e seja feliz no caminho que você escolher, meu irmão. E é isso. Então, acho que hoje a gente encerra. Aí teremos mais programas com perguntas e respostas. Eu tenho alguns recados para dar antes de encerrar. Primeiro, é novo aqui no canal? Gostou do vídeo? Se inscreve no canal, curte, compartilha. Se der, coloca um comentário aí para a gente saber se a gente está acertando, errando. Se estiver errando, uma crítica construtiva, para onde que a gente pode melhorar e como que a gente pode melhorar. Sugestões são sempre muito bem-vindas. Não somos nem queremos ser os donos da verdade. Se por acaso alguma coisa que eu e a Silvana falamos aqui, na tua casa, no teu terreiro, no teu ilê, no teu templo, o teu dirigente fala alguma coisa diferente, quem está correto é o teu dirigente, não somos nós. É a ele que você deve respeito, porque é dele que você é filho de fé. Tá bom, gente? Então, se inscreve aí para a gente saber como é que a gente está caminhando, como é que a gente está indo. Na descrição desse vídeo aqui, vai ter o nosso endereço no Facebook, o templo que nós frequentamos, caso vocês queiram visitar, não para ver a gente, mas para conhecer a casa. É uma casa de mais de 60 anos, com muita história, muita tradição. Inclusive, tem uma historinha do hino da Umbanda, que um dia eu conto, mas tem a ver com a nossa casa. Também tem lá o nosso Instagram, tem o nosso e-mail, para que você envie sua pergunta, sua dúvida, sua sugestão. Também aproveito para fazer um convite a todos, para acessar a plataforma de ensino à distância, www.psuead.com.br. Esse mês de outubro, está disponível lá um curso de Umbanda em Casa. Então, como que a gente pode fazer para consagrar uma comida, fazer uma reunião mediúnica sem incorporação de entidades? Como é que eu posso me conectar com o meu caboclo, com o meu preto velho, com o meu orixá? Enfim, está tudo lá no curso, ministrado pelo Beto Angeli, meu irmão, meu querido ele, meu irmão Paulo Dogeiro, sua bênção, pai, um axé. E está lá. Ninguém é obrigado a fazer curso de absolutamente nada, mas se permita, o investimento é muito pequeno, e o retorno é muito grande. E acho que é só isso. Su? Só, só isso, gente. Então, até a próxima. Deus quiser. Fala mais. Tchau. Até o seu voto aí. Meu irmão, obrigado. Meu saravá, meu axé, um grande, 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 grande abraço. Que o xalá nos abençoe sempre. Você que tem que apertar lá. Ah, é. Onde que é? Axé. Ele tem que apertar lá. Um anel. E aí, o que é? O que é?